Nos últimos anos, o racismo, antes de ser evitado ou mesmo negado no debate público, tem ganho uma presença constante e crescente na imprensa escrita e nos programas jornalísticos de rádio e televisão. Isso, evidentemente, não está acontecendo por acaso, mas como resultado da atuação da militância negra e de seus aliados no trabalho de conscientização de nossa sociedade. Nesse quadro, merecem destaque ações como a criação de uma escola antirracista, tema do nosso programa de hoje. Legenda Adriana Zanotto Nossa convidada de hoje é formada em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem pós-graduação Lato Senso em Ensino de Leitura e Produção Textual. Aureada com o Prêmio Condedine 2019, na categoria de Professor Orientador e membro da Rede de Professores Antirracista, é professora regente da Secretaria Municipal de Educação na Escola Embaixador Barros Hurtado, no bairro de Cordovil, que tem como projeto ser um modelo de combate ao racismo na área da educação. Vamos conversar com a educadora e militante Mônica Ainseto Barros. Mônica, é um grande prazer recebê-la aqui em nosso programa, especialmente uma pessoa como você, que tem dedicado sua carreira à construção de um modelo educacional capaz de atacar o racismo, um dos seus mais importantes veículos de reprodução, o ambiente escolar. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. E essa tem sido... Tem sido tudo o que eu acredito desde que eu entrei na educação pública. Faz dez anos que eu estou na educação pública. E desde que eu cheguei, esse tem sido o meu objetivo, tudo o que eu acredito. Mônica, você fez graduação em Letras, Língua Portuguesa. O que despertou o seu interesse pelo idioma nessa perspectiva acadêmica? É, professor. Eu fui aluna da Faietec. Aliás, a Faietec é outra marca que tem, que eu só entrei na Faietec, porque eu não entendi que a coordenadora estava sendo racista. Eu estudava numa escola pública. E aí, a coordenadora chegou e falou, olha, vem você, 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 você. Na hora da merenda, vocês vão lá na secretaria que eu quero falar com vocês. E eu andava com essas meninas, que eram brancas, na escola pública. E ela chamou sete meninas. Perdão, Mônica, onde? Que bairro? Que bairro é a escola? O bairro? Jardim América. Jardim América. E aí, como eu andava com as meninas, as meninas falaram, a gente tem que ir lá na secretaria. E eu fui. Eu falei, posso ir? Aí elas, pode. E eu fui. E, na verdade, a coordenadora só queria avisar que abriu o curso para a Faietec, que é a escola técnica. E aí, eu falei, eu posso fazer também? Aí ela me olhou com uma carinha de pena, que hoje eu entendo que era pena. Fez assim. Pode. E eu fui, fiz a inscrição. Não tinha internet ainda. Eu passei em 17º lugar. Quantas vagas? Acho que era 50. E dessas sete meninas, só passaram três e quase assim, bem lá embaixo. E a minha pergunta foi, por que ela não falou com todo mundo? Era só uma informação. Era para ter falado com outras pessoas. E aí, na Faietec, eu tive uma professora chamada Jacirema. E ela entrava em sala de aula cantando. Cantando cartola. Eu gosto de cartola por causa da professora Jacirema. Porque todas as aulas dela, ela entrava cantando uma música de cartola diferente. E aí, ela olhou. Teve um dia que ela olhou para mim. Esse dia, eu lembro e falo assim, se você estudar, você muda a vida da sua família. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu sou da primeira turma de cotas do Brasil. Ainda não eram nem cotas raciais. Eram cotas de alunos de escola pública, que foi a UERJ, que era SAT, nem era racial. E aí, eu me inscrevi para fazer o vestibular. E aí, lógico. Letras. Lógico por quê? Por quê? Explica para a gente essa lógica. É lógico, porque eu queria ser a Jacirema. Eu achava que eu poderia ser a Jacirema. E aí, por essas máscaras do mundo, eu dou aula na escola que a Jacirema deu aula. Perfeito. E, Mônica, e o ambiente familiar? Como é que contribuiu para isso? Então, eu... Quando eu fui fazer a UERJ, eu já estava casada com três filhos. Mãe, estudando... Pois é. E aí, eu fiz todo o caminho que o universitário pobre faz. Eu fiz para vestibular social. E estudei muito em casa sozinha. Meu marido pegava minhas filhas e saía com as crianças para eu poder estudar. E eu tive uma rede de apoio familiar porque eu fui a primeira pessoa da família a ter nível superior. Então, era quase um sonho possível. E, quando aquilo se tornou possibilidade, eu tive a felicidade de ter uma família que só me deu jeito. E eu ficava pensando, gente, como é que é? Eu moro em Vigado Geral. Não moro na comunidade, mas no bairro. Então, como é que eu vou para o Maracanã todo dia? E aí, a família... Não, a gente dá um jeito. Não, a gente dá... Engraçado que os vizinhos. Eu tinha o meu vizinho, que é a minha vizinha. Não! A gente vai dar. Porque não era uma conquista só minha. Parecia que era uma conquista de todo mundo que estava ali à minha volta. Uma conquista coletiva. Era uma conquista coletiva. Então, assim, eu tive rede, já passei sufoco. Eu sempre conto que... Eu tinha duas amigas. Uma que morava na Grama, Nova Iguaçu. E uma que morava em Ramos, que é a Beth. E a Fádio, e a gente dividia cafezinho de um real. Porque não tinha dinheiro, porque ainda não tinha... A UERJ hoje dá um escopo para quem está chegando de cota maravilhoso. Ela proporciona de verdade o pobre que entrou ali para fazer a faculdade. Mas como eu fui a primeira turma, a primeira turma. Então, não tinha bolsa, não tinha nada. A gente já tinha que estar feliz. Não é que tinham aperfeiçoado esse sistema aí. Não, não. Os professores entravam em sala, o nosso, boas-vindas, era... Não sou a favor das cotas. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai dar certo, mas... Agora tem isso aí, vamos ver o que vai dar. Mas assim... Menos prezando vocês. Qualquer corzinha mais fechada... Com certeza isso aqui é cota. Isso aqui não vai. É... Esse foi as minhas boas-vindas na UERJ. Mas nenhum professor apoiava? Nenhum deles? Então, é... Esse assunto, ou o professor entrava na sala falando que era contra, ou ele não... Não falava nada. Ninguém falava nada. Esse assunto, dois professores, na minha época, era um assunto que não existia. E assim, eu voltei para a UERJ agora para fazer latim. Latim. É. Estou fazendo latim. Então, e depois desse tempo todo, e ainda não tem letras, nenhuma matéria, nenhuma cadeira que fale sobre educação antirracista, que fale sobre a linguagem, o racismo. Nenhuma. Não tem. Nada. O que tem é ano do 12, em pedagogia, e aí é letiva, faz quem quer, mas específica desse assunto, em letras, não tem. Agora, eu digo uma coisa, como é que veio essa ideia da pós-graduação em ensino de leitura e produção textual? Eu gosto muito de argumentação. Sempre gostei da argumentação, dos teóricos de argumentação. E aí, fui fazer, não tinha nada específico, e aí eu fui fazer produção de texto que tem a ver com argumentação. Eu sempre dei aula, quando eu dava aula no estado, eu dava aula com ensino médio. Então, eu sempre dei aula assim para o terceiro ano. E aí, tinha que ter a redação, porque iam fazer provas. E aí, faz parte do que, até hoje, a argumentação, todo o embasamento que eu tenho antirracista, na escola que eu dou aula hoje, tem a ver com a argumentação, porque tem que dar aula, né? A gente traz o assunto, mas a aula precisa ser dada. E nono ano e terceiro ano ensino médio, tem que ter produção de texto. E aí, argumentação. Agora, estimular o gosto pela leitura e pela escrita em crianças pobres e periféricas parece um imenso desafio. Como é que se pode vencê-lo? Começa pelo que a criança sabe. Eu acho muito mais fácil começar pelo que ele já conhece, que ele já sabe. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Tem um funk que fala sobre... É que ele era só mais um siva, mais estrela, não bi, ele era funkeiro, mas era pai de família. E aí, a gente fala das conjunções e vamos levando, vamos levando. Quando eu quero que as crianças leiam Machado de Assis, a gente sempre, no ano, sempre lê Machado de Assis. esse ano, a gente mudou um pouquinho, mas ele sempre lê Machado de Assis. Lima Barreto, esses autores. Sempre, é, mas o meu ano, assim, eu gosto muito de Dom Casmur, porque, como a gente faz seminário, e aí, antes, eu levo várias historinhas, eu levo, eu levo funk, que fala sobre ciúme, eu levo, matérias de homens que matam mulheres por causa de ciúme, e vou trazer um. Chega um, o Dom Casmur, e eu falo, gente, isso aqui é igualzinho. Olha, ele sentia ciúme dela, só que a gente não faz traio, se não traiu, e aí, traiu, vamos lá ver. E eles leem, leem, falam sobre... Tem que se aproximar do universo deles. Tem que fazer sentido. Tanto literatura como a gramática, a língua, precisa fazer sentido. Eu gosto da gramática, porque eu acho importante, porque, para concurso, para a gente que é pobre, concurso ajuda muito. Então, mas até a gramática precisa fazer sentido. Se não faz sentido, para que eu preciso aprender? Para que eu preciso aprender para técnico imperfeito? Para que isso? Isso não faz sentido. Para que eu vou usar crase? Que loucura! Para que eu preciso disso? Então, precisa fazer sentido. Mônica, você é, como a gente costuma dizer, uma militante de carteirinha, que é membro da rede de professores antirracistas. Nós vamos querer saber mais sobre o que a levou por esse caminho, mas no próximo bloco. É isso. Música 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 Música